Olá, olá! Vitor aqui do canal Passeando, tudo bem com você? Seguinte, passar aqui rapidão nesse vídeo todas as obras atualizadas do Paizum, listadas e divididas por área, que são as músicas, artes visuais, obras audiovisuais, textos, livros e teatro. Aqui também colocamos a referência onde você pode estudar e analisar cada obra. Por exemplo, O Perigo de uma História Única de Tima Morda Diz. Vai abrir aqui, tá carregando. Tá vendo? Esse é o vídeo recomendado e completo desta obra pra você fazer o resumo e estudar legal ela. Outro exemplo, Samba House. Temos aqui a obra musical original pra você acompanhar certinho, beleza? Só queria falar isso mesmo. Muita gente estava me perguntando onde achar e onde estudar todas as obras. Então resolvi criar esse post no meu blog e apresentar pra vocês. O link pra acessar vai estar na descrição, ok? Só lembrando que as obras representam em torno de 35% da prova do Paizum. Não esqueça de estudar os conteúdos. Geografia, português, física, química, biologia. Porque eles representam cerca de 65% da prova. Isso é muito importante, tudo bem? Espero de coração que isso possa te ajudar. Vou ficando por aqui. Foca na UNB. Um abraço. Tchau! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma